A gente lembrando que hoje, faz exatamente quatro meses, que a jovem Daniela desapareceu e a família continua desesperada, sem saber o que aconteceu. Carlos Barbosa, que está ao lado de uma das familiares da jovem, esse mistério, Carlos, é o que mais machuca. Na verdade, ninguém consegue explicar realmente onde que possa estar realmente essa jovem Daniela. Nenhuma explicação é dada até o momento. É com você, Carlos. Ok, Silmar, eu estou aqui ao lado da mãe da Daniele, a senhora Rosimar. Ela vai conversar com a gente, é uma prima dela também aqui, está segurando um banner com as fotos da Daniele. De lá pra cá, desde o dia 28 de setembro, a senhora não conseguiu nenhuma informação de sua filha? Nenhuma informação, só uma, uma pessoa que viu ela no condomínio Sol e Marcos. Isso depois que ela esteve em Itabuna e retornou pra Ilhéus? Depois que ela esteve em Itabuna, na mesma tarde. E ela estaria em companhia de quem? De uma moto. Ela desceu da moto e tinha dois elementos esperando ela na entrada da rua. Lá, desse loteamento? Desse condomínio. Desse condomínio. Isso, só sei até aí, mais nada. Ela levava celular, geralmente, quando sair? Levava. A primeira coisa que desapareceu dela foi o contato. Bom, aí fica uma situação difícil porque nem a polícia de Ilhéus, nem a polícia de Itabuna, até o momento, ninguém conseguiu nenhuma vista. A polícia daqui tá trabalhando no caso. Mas de Ilhéus, nunca recebi nenhuma ligação sequer. E qual a situação das crianças, dos filhos da Daniela? Só saudade. Pergunta pela mãe o tempo inteiro, irmão. Chora, o maior chora, sábado mesmo ele chorou com saudade da mãe. E eu já não sei mais o que dizer pra essas crianças. Um de dois anos e meio, outro de oito, outro de dez anos. Dez anos. Tá completando quatro meses hoje. Não é quatro dias. Quatro meses. Saudade, sofrimento e luta. Bom, então pode fazer um apelo mais uma vez aí pra alguém que saiba, que viu em algum local a Daniela, e mesmo aqui em Itabuna ou em Ilhéus, que entre em contato, ajude a polícia, porque o sofrimento da senhora e dos filhos dela é muito grande. Demais. Alguém que tenha visto ela por aí, ou que saiba de alguma coisa, por favor, se não quiser falar pra mim, fala pra polícia. Mas tem que ter uma solução. Isso não pode ficar no rodo esquecido. É uma vida. Minha filha tem uma vida. Ela vinha sofrendo ameaça de morte? Até onde eu sei, não. Tinha inimigos? Até onde eu sei, também não. A senhora acredita que motivo pra desaparecer ela não tinha? Não, de jeito nenhum. É a pergunta que não quer calar. Por que, onde e quem? E eu só quero solucionar esse caso porque eu já não aguento mais. Minha vida é só sofrimento. Procurando essa moça. Bem, semana, tá aí, portanto, é o apelo da dona Rosimar, a mãe da Daniela. Olha, aí nós temos imagens de arquivo da Daniela. Se você viu quando ela esteve aqui em Itabuna, se você conheceu ou conhece o cara que estava pilotando essa moto, ou mesmo quando ela retornou pra Ilhéus, Olha, gente, veja só a dor de uma mãe de três crianças com o desaparecimento desde o dia 28 de setembro. É de contato com 197 ou 190, telefones da Polícia Civil e Militar. Voltamos aos estúdios. É com você, Silmara. Pois é, Carlos, final de programa vigente. À noite tem o BR Record, amanhã cedinho, Cabralha no ar. Eu volto às 11h50 aqui no Comando do Balanço Geral, na esfera de Tom Ribeiro. Lembrando que eu desejo a você uma ótima tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.